O blog Álvaro Neves está aqui com Denise. Denise é velha, conhecida do nosso blog, guerreira ativa, sindicalista. Ontem teve uma assembleia do CEP com os profissionais de educação, onde foi decidido uma greve por tempo indeterminado. Denise, me diga o que que levou a essa greve? Bem, o estupim foi a questão do pagamento, né? Nós fizemos, tivemos uma audiência, nós fizemos vários acordos com o governo. Um dos pontos do acordo foi o calendário de pagamento, que não foi cumprido. Então o governo rompe o acordo feito com a categoria a partir do momento que ele escalona o pagamento e não paga todos os profissionais de educação, no quinto dia útil, como foi feito o calendário de pagamento. Então assim, nós tivemos vários outros acordos que também, que nos leva a crer que podem também não ser cumpridos. Uma vez que a gente tinha uma audiência marcada, previamente agendada para essa quinta-feira agora, e o governo cancelou a audiência. Então assim, é gritante a situação, é absurda demais, não dá para a gente ficar perante essa situação, quietos, sem nos movimentar, sem manifestar. O governo ajuda de forma imoral dividindo a categoria e a assembleia da categoria deliberou greve por tempo indeterminado. Um dos pontos desse acordo era o pagamento no quinto dia útil, o que não aconteceu com todos os funcionários, é isso? Exatamente, não foi pago a todos os profissionais. O governo agiu de forma premeditada, dividindo a categoria, pagando parte da categoria no quinto dia útil e outra parte ficando sem pagar, que é os contratados. A nossa categoria é uma só, o CEP representa todos os profissionais e a categoria decidiu em comum acordo parar por acreditar que houve um rompimento do acordo realizado. Esses funcionários que são contratados, se eles resolverem a inserir dentro da manifestação de vocês, o CEP está disposto a lutar por eles? Sim, na verdade a categoria é uma só. Estamos aqui entre efetivos, contratados. A forma que a pessoa entra na rede, o vínculo trabalhista dela, não significa muita coisa. Significa o tempo que vai ficar, de direito. Mas o direito à greve é o direito de todos. O direito à greve não estabelece o contratado efetivo. O direito à greve é para todos. E a nossa categoria é uma só. Muito obrigado, Denise. O blog O Eterno Aprendiz lhe agradece.